A gasolina e o etanol vão ficar mais caros a partir do dia 1º de julho. O aumento vai ocorrer devido à volta dos impostos federais PIS-COFINS. Estimativas divulgadas pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, mostram que com a volta da tributação, a gasolina deve ter um aumento de R$ 0,34 por litro e o etanol de R$ 0,22 por litro. Professor de Economia e Coordenador do Grupo de Energia e Regulação da Universidade Federal Fluminense, a UFF, Luciano Losecã explica que o impacto deve ser sentido rapidamente no bolso do consumidor. O aumento do imposto deve ser repassado ao consumidor final. O preço na bomba, o preço no bolso de gasolina é um preço livre, mas a gente sabe que a tendência de um aumento ao longo de uma cadeia produtiva é chegar em algum momento ao consumidor final. O preço da gasolina e do etanol, em geral, responde rápido a essas alterações de preço. Quando o preço aumenta, rápido ele sobe como foguete. Quando o preço cai, a tendência é cair devagar. Isso é uma característica do tipo de concorrência nesse setor. Para tentar compensar a retomada dos impostos, o ministro da Fazenda, Fernando Radá, disse em reunião na Câmara dos Deputados em maio que a Petrobras poderia promover uma nova política de preços nas refinarias para tentar compensar a volta dos tributos. Para Losecã, essa política para conter preços não se justifica. Eu não seria apavorável. Eu acho que a reoneração é um movimento que, na verdade, vem recuperar a taxação nesse segmento. O segmento de gasolina se caracteriza por uma maior incidência naquelas famílias de poder aquisitivo maior. Então, não justificaria o Estado abrir mão de impostos em função do preço da gasolina e também a questão ambiental, já que é um combustível fóssil. Desde o dia 16 de junho, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,13 por litro de preço de gasolina para as distribuidoras. No entanto, como a tributação será maior que a queda anunciada pela empresa para a gasolina, a tendência é que o preço do combustível fique acima do praticado antes do anúncio na redução do dia 16. E aí